Bem, o que onça-pintada tem a ver com comida? Vou tentar provar que tudo, ela depende de todos nós, mas principalmente de nossas áreas de produção. O que que acontece? A gente, na medida, a gente faz parte da biodiversidade, todo mundo sabe disso, né? A gente faz parte da natureza, todo mundo acredita nisso. Só o que que vem acontecendo com os tempos mais modernos? A gente vem criando um meio ambiente paralelo, chamado de cidades, vilas. A gente afastou daquela biodiversidade, daquela convivência com a biodiversidade original. A gente começou a comer cada vez mais comidas industrializadas, a gente começou a produzir em grande escala, e a gente perdeu o vínculo com essa biodiversidade original. E daí, qual o problema com isso? Isso é bom ou ruim? Muitos podem achar que é bom, porque a gente deixou a natureza lá, quieta, em paz. Mas, na verdade, não é verdade isso. A gente não está deixando lá o homem, a gente está cada vez mais, a gente sabe que o homem sempre interferiu nessa natureza. Essa natureza nunca teve, nunca viveu na forma de santuário isolado. Isso é uma fantasia do homem moderno. Na verdade, a gente sempre interferiu. Mas, na medida em que a gente perde esse valor com a biodiversidade, a gente perde também a oportunidade, ou a gente deixa de dar o valor real para ela. Não só o valor dela como espécie, que está lá, a função dela é ecológica naquele meio. E isso é muito ruim. Mas pior do que isso, isso faz com que a gente também comece a ser muito simplista com as propostas de ações de mitigar ou minimizar os impactos que a gente causa na biodiversidade. Aí isso passa a ser um problema. A gente começa a ter ideias muito ingênuas sobre como solucionar o impacto que a gente causa na biodiversidade. Isso tem tudo a ver com a onça-pintada. A onça-pintada é um grande referencial de como a gente tem falhado em ações, em soluções para conservar a onça-pintada no Brasil.